Sejam bem-vindos a mais um vídeo com um ônibus da aviação Novo Horizonte, prefixo 580-411, que infelizmente sofreu um acidente no dia de ontem, dia 12 de junho de 2024. Notícia tirada do site mtnoticias.com.br e as fotos tiradas da internet. Um acidente entre um ônibus e uma carreta que carregava cilindros de oxigênio no KM 736 da BR-163, em Sorriso, estado do Mato Grosso, deixou ao menos 14 pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, dia 12 de junho. Felizmente, não houve vítimas fatais. A Polícia Rodoviária Federal informou que os veículos bateram de frente e a carreta carregava gases, mas não houve derramamento da carga. Ambos os veículos ficaram fora da pista. Segundo a concessionária que administra a rodovia, o ônibus transportava ao todo 40 passageiros. Três equipes de resgate da nova rota estiveram no local e encaminharam cinco ocupantes do ônibus para o Hospital Regional de Sorriso e mais o condutor do ônibus para a UPA do município. O corpo de bombeiros esteve no local e encaminhou o condutor da carreta e outros dois ocupantes do ônibus para o hospital. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, atendeu outras cinco pessoas. Ao todo, foram socorridos 14 pessoas. Infelizmente, mais um acidente acontece nas rodovias do nosso país. Agora foi com o ônibus da empresa Viação Novo Horizonte, prefixo 580-411, em um caminhão. Infelizmente, ninguém morreu nesse acidente, que é o mais importante. Se Deus quiser, logo logo essas pessoas estarão recuperadas desse acidente. E logo logo, esse ônibus da Viação Novo Horizonte estará de volta. Gostaram do vídeo? Então já deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo e deixe aqui embaixo o seu comentário. Não se esqueçam de seguir a página no Facebook e se inscrever no canal do YouTube e ative o sino das notificações. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.